Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, é um prazer, é uma honra estar com vocês todos os dias. Pessoal, neste vídeo vou falar com vocês sobre margem do 5%. Quando será que estará na conta liberado? Você já sabe essa data? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários porque eu vou conversar com vocês sobre este assunto, tá bom? Antes eu só vou me apresentar para que todos possam me conhecer. Eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também peço aquele grande favor que é deixar o joinha. O joinha você fortalece o canal, fortalece o meu trabalho e sobretudo ajuda nas notificações dos nossos inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, tá bom? Bora lá pessoal, vamos conversar sobre a margem do 5%. Muitos estão me questionando quando vai estar liberado na conta. Vamos lá pessoal, nós temos que entender todo o processo para que realmente a gente chega aí numa definição, tá? Mas vamos lá. Primeiramente nós conseguimos a primeira vitória, tá? Que foi as assinaturas, tá? Nós conseguimos 105 assinaturas que eram necessárias para que fosse incluído a emenda amanhã no projeto 4188. Então a primeira vitória nós já conseguimos, tá? E agora Aniele, quais são os próximos passos? Eu quero saber exatamente quando vai estar na minha conta. Então vamos entender exatamente tudo o que precisa ainda acontecer para que aí sim você tenha o dinheiro liberado na sua conta, tá? Amanhã então nós vamos conseguir, se Deus quiser, a votação em plenário na Câmara dos Deputados da volta da margem do 5%. Caso a votação seja positiva, ou seja, nós tenhamos a vitória no plenário da Câmara dos Deputados o projeto ainda precisa seguir os seus trâmites, ou seja, conseguimos a vitória na Câmara dos Deputados tem que seguir para o Senado, tá gente? Vamos torcer assim, que realmente aconteça tudo muito rápido, tá? Como vem acontecendo com esse PL 4188, que já vai ser votado amanhã. Ou seja, na próxima semana esteja lá no Senado, ok? Nós precisamos aguardar o que? Ele ser pautado para entrar em votação. Entrando em votação, se nós conseguirmos a vitória também no Senado, tá? Que nós precisamos nos mobilizar para que todos os senadores também depois sejam a favor da margem do 5%, porque vai ser votada junto com o PL 4188, ok? Então nós vamos precisar da vitória também no Senado. Conseguindo a vitória no Senado, o projeto segue para sanção presidencial. Lembrando que o presidente tem até 15 dias para sancionar um projeto, tá gente? Então, por isso que nós não temos ainda data definida para pagamento. Lembrando que depois da sanção presidencial, aí vai ser publicado em diário oficial, e daí nós precisamos também aguardar a data breve para metrizar, para que daí sim nós possamos realmente efetivar uma proposta, tá gente? Então nós temos data definida para pagamento? Data definida para estar na conta do aposentado pensionista ou empréstimo consignado que ele precisa contratar? Não pessoal, nós não temos data, nós temos projeções, tá? Nós temos suposições de datas. Se alguém afirmar dia tal está na sua conta, infelizmente não é verdadeiro, tá? Porque até o presente momento nós não temos ainda nenhuma data definida. Nós imaginamos, nós temos suposições, não é verdade? Mas assim, nada concreto, porque nós precisamos aguardar a tramitação do projeto, tá? Então nós precisamos assim, nos alegrar com cada vitória. Então no dia de hoje, nos alegramos com as assinaturas. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos nos alegrar com a vitória em plenário. Vamos torcer para que dê tudo certo. Depois, nós vamos torcer para que vá para o Senado e nós tenhamos a vitória no Senado. Então vocês percebem a importância de nos alegrarmos com cada vitória? Por quê? Todo projeto de lei é desta forma, mas desta forma nós vamos conseguir a vitória em definitivo. Eu não me canso de falar isso para vocês. Se nós conseguirmos a vitória através do projeto de lei, nós vamos ter a vitória em definitivo e vocês não terão mais esse tipo de problema, tá certo? Então, temos data definida para pagamento na conta? Não, não temos data definida, ok? Precisamos aguardar a tramitação do projeto. Realmente, demora um pouquinho, temos uns prazos a ser cumpridos. Não tem como fugir, tá pessoal? Não tem como fugir. Todo projeto de lei tem o seu prazo. Mas, é como eu falo para vocês, esse projeto 4188 é de interesse do governo. É do Bolsonaro esse projeto. Então vocês percebem que a tramitação dele é muito rápida. Vocês percebem que realmente não dá para ficar parado quando é um projeto vindo do governo, tá? Então, a minha opinião é que vai tramitar rapidamente, tá? Mas, não posso afirmar para vocês uma data que estará liberado na conta. O que eu peço a vocês é força, determinação, acreditar, pensamento positivo, que se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!